Eduardo, Zé Eduardo Bocão, fez um texto revoltado, dizendo que o árbitro de São Paulo e Vitória assaltou Vitória, não deu uma penalidade e expulsou Wagner Leonardo. Ele ainda falou assim, não dá mais para Arcanjo, vocês concordam com ele que não dá mais para Lucas Arcanjo no gol? Não dá mais para Zeca, todo gol que o Vitória sofre é do lado de Zeca, Zé Eduardo Bocão falou. Então vocês acham que Zeca não dá mais para Alejandro? Não dá mais para Osvaldo, ele falou que não dá mais para Osvaldo. Então vocês acham que Zeca, Osvaldo, Alejandro e Lucas Arcanjo não dá mais? Deixa aí nos comentários. Então galera, deixa o like, se inscreva, tamo junto, fui até o próximo vídeo.